Olá, eu me chamo Marcela, faço parte da rede municipal de Itabaianinha, trabalho como alfabetizadora no ensino fundamental no primeiro ano, então para mim é um prazer vir aqui falar do Alfabeto porque é um programa que realmente faz a diferença, né? E de início falar como está sendo usar os materiais, né? Os materiais do Alfabeto são materiais riquíssimos, materiais que se integram de uma forma linda. A princípio, o material do professor, que é um material lindo, rico, é um material perfeito, né? Se assim eu posso dizer, desde os manuais, principalmente o manual de consciência fonêmica, que esse sim merecia um troféu, porque é um material de excelência para o professor. E em relação ao material dos alunos, né? Nós temos também o livro do Aprender a Ler, Temos o livro gigante, temos os mini livros, que são os meus xodóis, né? Porque no mini livro eles conseguem ter uma percepção maior do que é uma leitura, qual a base da leitura, o título do texto, as frases, né? As palavras complexas, tudo em cima do fonema que está sendo trabalhado naquele determinado planejamento, que isso é de extrema importância para esse processo de aprendizagem, de fluência de leitura, né? Onde o aluno está ganhando domínio na leitura, na identificação, e isso sem deixar de lado aqueles alunos que ainda não estão no mesmo nivelamento de leitura, ou seja, aqueles que ou mesmo não conhecem o alfabeto, ou mesmo estão com dificuldade, né? De ganhar essa fluência de leitura, ele consegue abranger todos os alunos de forma completa e eficaz. Os manuais, eles nos dão suporte extremamente necessário e eficiente nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de alfabetização. Em relação ao método como era antes, que a gente ensinava as famílias silábicas, e a partir disso o aluno ia ganhando fluência de leitura, todo aquele processo cartilha. Hoje em dia, o processo do alfabeto, ele é totalmente contrário a esse processo antigo, porque o alfabeto, primeiro, ele ensina às crianças o som dos fonemas, e com isso as crianças têm uma percepção, não somente de leitura, quanto também de escrita, porque elas começam a compreender que uma palavra tem sílabas, e que as sílabas são compostas por sons, e que esses sons são ligados a determinados fonemas. A minha concepção, enquanto alfabetizadora, é que o alfabeto, ele não foi formador apenas para os meus alunos, ele também foi um grande formador para mim, porque a partir do alfabeto eu consegui enxergar novos horizontes, consegui mostrar para o meu aluno que não é apenas decodificar, que ele tem que ler, que ele tem que entender o que ele está lendo, principalmente, e que ele possa relacionar com outras coisas, para que assim ele possa desenvolver sua capacidade de aprendizagem cada vez mais. Deixo aqui a minha gratidão ao Instituto, e peço a você, alfabetizador, que irá começar a trabalhar com o alfabeto, que leia os manuais, que siga passo a passo, porque é de extrema importância nesse processo, e se seguido não há erro, o sucesso vem!